Eu sou o dono do site Invasão Hacking Seu site Nessa videoaula de hoje Eu vou fazer É uma aula bem simples, traduzindo para o Photoshop CS2 www.invasãohacking.com Então vamos lá O site tem a tradução Só que é do CS3 Mas vamos usar ela para baixar Para o Brasil do CS2 Clico aqui Aqui ó Destinação folder Você coloca Onde tem 3 Coloca 2 E clica em install Clica em yes to all Pronto, já está traduzido Vamos abrir aqui Photoshop Pode ver que está totalmente português Totalmente português Estava em inglês Esqueci de mostrar aí no começo Mas está valendo Acesse o meu site e participe da comunidade Acesse o meu site Tchau 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 Obrigado.